Olá coleguinha do YouTube mais um vídeozinho aqui rapidinho tá vamos lá geralmente quando a gente vai conectar ou um monitor ou uma TV no computador certo seus notebook ou PC o que acontece muitas vezes a tela vai ficar cortando tá desproporcional ok é o aqui a distância de cima para baixo tá pessoal e aí tá desproporcional aqui desproporcional aqui tá pessoal tem duas formas de resolver essa situação tá é duas formas bastante simples tá lembrando pessoal que é quando era nos computadores antigos que pensa aqui tá ele tá azul pessoal quando ele tá azul geralmente esse cabo de força aqui tem algum pino que não tá funcionando tá se algum pino não tiver funcionando o que acontece ele vai ficar azul vermelho verde tá isso aqui algum pino desse aqui que não tá com contato depois vou fazer uma limpeza tá vamos lá então veja que a tela tá desproporcional aqui quando é no monitor tipo antigo que nem isso que acontece a gente vem aqui ajustava né brilho cor tal então a gente fazer manualmente aqui tá pessoal então como isso evoluiu é hoje nós não fazemos dessa forma tá claro que pode ser feito ainda né nas tv mas se você for fazer na tv o que acontece é usar o controle remoto coisa que fica muito mais fácil você vai lá na configurações e procura ajuste de tela ou seja mesmo ele conectado no pc no computador se lá tiver cortando desproporcional a tv vai se ajustar a essa proporção e ela vai ficar bem direitinho lá sem cortar os ícones tá já aqui no computador ou no pc se você for fazer isso aqui é bastante simples tá você clicando aqui com o botão esquerdo tá você vai ver propriedades gráficas tá resoluções então geralmente é aqui tá você ver aqui tem ajuste de tela então você clica com o botãozinho esquerdo vai encontrar aqui e fica fácil você fazer essas configurações aqui de ajuste de tela tá olha ó manter a proporção tal então isso aqui fica fácil tá pessoal então se você tiver com esse problema aqui fica fácil você fazer essa correção aqui então você faz essa correção aqui na é nessas propriedades gráficas tá e quando for na tv ou no no monitor você faz essa você faz essas correções aqui e como geralmente você vai utilizar um monitor de led cor desse tipo então fica muito fácil você faz a configuraçãozinho você vê aqui que ficou bem ajustadinho ó tá e na tv você vai lá no controle remoto na configuração tá vou mostrar pra vocês como é que faz rapidinho vai lá na configurações procura ajuste tela e ele vai ficar proporcional então pessoal essa é a dica eu vou mostrar ali na tv tá vou ver se eu consigo mostrar pra vocês para fazer isso para fazer isso ficar é ajustado tá vou ligar ali a tv no pc e vou mostrar pra vocês como como é rápido você vai na configurações e faz vem aqui em propriedades gráficas com o botãozinho esquerdo aqui do mouse ó pega o mouse com o botãozinho esquerdo se for no notebook clica com isso aqui se for no mouse clica com com o botão um botão um botão vai aparecer as propriedades gráficas clica e resolve o problema simples e prático e rápido tá pessoal beleza vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui na tv ok volto já olha aí galerinha aqui ó na tv certo ficou bem ajustadinho tá é bem simples você usa o seu controle vai lá em configurações tá e ajuste de tela fica certinho tá aí certinho com sua tv tá então assim se você pegar quer conectar o seu pc ou notebook na tv e não ficar é ficar cortando não ficar proporcional vai lá no seu controle remoto e vai ajuste de tela e vai ajuste de tela e fica certinho beleza tranquilo então usa o seu pc se não resolver aqui com o botão esquerdo nas configurações lá de vídeo vem nas configurações aqui do da tv e resolve ok espero ter ajudado um abraço e fico com deus até a próxima pessoal mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês tá direitinho ó aqui o que acontece tá cortando tá ó ó ó lá não tá proporcional tá cortando aí o que é que você faz você pega o seu controle tá a luz não tá deixando aqui direitinho pronto aí você vai em controle ó é só ir lá em menu ó imagem tá ó aí menu imagens tem que entrar dentro de mais mesmo tá aí você vai procurar ó então você vai procurar aqui deixa eu descer aqui não descer aqui ó ó tá tamanho demais clique em tamanho de imagem tá ajuste de tela tá aí você vai escolher aqui ó ajuste tela certo é ajustou tal aí o que você foi escolher não ele vai mudando tá vendo ó tamanho da tela você vai mudando e ele vai certo ó ó ó tá então você bota ajuste de tela e de baixo ajuste de tela fica perfeito beleza então só confirmar e pronto sua tv tá bem configuradinha beleza show um abraço aí fica com deus até mais